Uma coisa que eu acho muito difícil, e por isso parei de fazer novela, e também por não me chamaram, mas que é aquela reação que você, no final, você congela pra câmera e fica uma reação congelada. E vocês, que são mocinhas de novela, e agora fazer a novela, vocês fazem isso muito bem. Então eu vou dar frases, vocês olham pra câmera e congelem nas reações. A frase é... Vai você. Então vai. Eu não vou mais discutir com você. Eu descobri que tenho com o duplo. Eu não vou mais discutir com você. Eu descobri que eu tenho um cu duplo. Congela no cu, lembrou o cu, cara de cu. Close com cara de cu. Isso, abriu as varinhas, cu duplo, cada varinha é um cu maravilhosa.